O crescimento chama a atenção. De janeiro a abril deste ano, o número de denúncias referentes à prática de algum tipo de violência contra os idosos subiu cerca de 140% em comparação ao mesmo período de 2018. Foram 391 denúncias até o início deste mês, enquanto no ano passado, 163 casos foram registrados. Quanto mais se divulga, mais gente chega. Não quer dizer que a violência esteja aumentando. A violência existe. São várias facetas, várias formas de violência. É a violência física, a violência doméstica, é a violência financeira e a violência psicológica. Todas as queixas são registradas pelo Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, CIAP. Algumas delas são encaminhadas para a delegacia do idoso. De acordo com o delegado titular, os idosos muitas vezes nem sabem que estão sendo vítimas de um crime. É crime estabelecido no Estatuto do Idoso, você reter documentos do idoso, você reter o seu cartão de benefício, a apropriação de bens e rendimentos de pessoas idosas, a questão de abandono, a questão de maus tratos, tudo isso está tipificado em lei como crime. O mais chocante é que a violência contra a pessoa idosa é cometida principalmente por parentes ou pessoas próximas da vítima. Em muitos casos, os idosos adotam o silêncio por vergonha, medo de retaliações ou até mesmo da solidão. O idoso não tem mais muita gente para procurar. Ele vive recluso dentro da casa de algum parente. Se aquele parente vai responder por determinada medida de violação de direitos contra o idoso, ou se aquele idoso entender que pode estar prejudicando, e não é prejudicando, é garantindo os seus direitos, muitas vezes o idoso opta pelo silêncio. E aí, mais uma vez, vizinhos, parentes, podem observar, quando o idoso está cabisbaixo, quando perde o humor, quando perde a alegria, quando fala menos, é o silêncio literalmente, essa pessoa está sendo objeto de forte agressão psicológica por parte de seus parentes. Pernambuco possui atualmente cerca de 900 mil idosos, com o crescimento dessa parcela da população, não apenas no estado, mas em todo o país, a atenção à turma da terceira idade precisa ser cada vez maior. Se a vítima quiser procurar ou um vizinho, ou a pessoa que tenha presenciado essa violência, como que seria a orientação para vir aqui na delegacia de idosos? Pode entrar em contato com o disco de denúncia, caso não queira se identificar, pode direcionar aqui para a delegacia também alguma carta, algum informe, ou vir até a nossa delegacia, registrar um boletim de ocorrência aqui, para que nós demos início a um termo circunstanciado de ocorrência ou inquérito policial.